Fala galera, muito bem vindos ao canal Improvisual, peço que chegue já se inscrevendo no canal, acione o sininho da notificação, deixe o like ou dislike para avaliar o vídeo, não esqueça de comentar, seu comentário é sempre muito importante aqui para nós, então comente aí o que você está achando do vídeo, fale sobre o que você está assistindo, deixe seu comentário. Não deixe de olhar aí a descrição desse vídeo, na descrição tem muitos links especiais, por exemplo, link para todos os packs aí de presets e capturas que eu promovo aí, que eu produzi para o Tank G, para Black Box, tem link de presets aí para Valeton GP200, tem presets aí para GT100, tem muita coisa legal, dê uma conferida nesses presets aí e nessas capturas. Não deixe de conferir meu grupo de links, é um grupo de troca de ideia, mas que eu coloco, eventualmente eu pauso o grupo, coloco uns links lá de AliExpress e outros links de outras plataformas, tem algumas regras no grupo, é bem verdade, verdade, você vai entrar lá, dá uma olhada, se tiver de acordo você entra, será muito bem-vindo lá no nosso grupo para participar do nosso bate-papo diário, todo dia, todo mundo conversando lá, é um grupo bem legal. Falar em link de AliExpress, tem vários links aí para pedais, pedaleira, muita coisa legal realmente que está na AliExpress aí, nos tempos de promoção vale bem a pena, está vindo aí por aí a Black Friday aí de 2024, já dê uma olhada para você salvar coisas no carrinho, tem pedaleiras no Brasil, pedais, acessórios, muita coisa interessante que vale bem a pena você conferir e agora que eu já fiz todos os meus avisos e propagandas aí que ajudam o canal a receber um recurso que nos ajuda a continuar trabalhando aqui, vamos para o vídeo. Bom rapaziada, eu voltei aí com o ângulo de câmera modificado porque eu vou aqui hoje, a gente vai começar aqui uma série de vídeos que eu pretendo trazer em série mesmo, um assunto que eu acho que vai ser bem legal, que é a Ampera 2 Stomp, estou com a Ampera 2 Stomp do Alexandre aí emprestada, né, o Alfa Correia, o canal Alfa Correia, o canal dele está aqui no card, se inscreva lá, vale a pena, ele está trazendo aí um super teste de pedaleiras, mostrando aí diversos equipamentos lá no canal dele, eu mesmo fiz uma participação lá, dei uma passadinha lá, gravei algumas coisas com ele, dei uma conferida lá e ele me emprestou aqui a Ampera 2 Stomp dele para eu poder dar uma sacada conhecer o equipamento e é o que eu tenho feito nesses últimos dias, nem tenho trazido nada, porque eu estou pesquisando mesmo sobre o equipamento, testando algumas paradas e tal, conhecendo o sistema e aí eu vou fazer aqui uma sequência de vídeos mostrando realmente esmiuçado o que tem nesse equipamento aqui, que eu acho que pode ser bem interessante, pode ser dúvida da rapaziada aí, pode ser que seja necessidade da galera para querer conhecer melhor o equipamento, então eu preparei aqui um preset, eu vou trocar de janela, eu preparei aqui um preset que é um preset genérico né, é um timbre suave né, básico, é um clean levemente crunchadinho assim, dumbo, que é bem legal o timbre de dumbo da Ampero, ó botar outro fone logo, e aí nós vamos fazer o seguinte hoje galera, eu vou botar aqui ó, você vai observar que eu já taquei algumas paradas na cadeia de sinal, ó, botei um amp, uma caixa, um delay, um reverb só, e já dá um timbre maneiro, se eu quisesse um drive eu botava um amp de drive ali, posso botar um pedal aqui de overdrive para poder cronchar esse amp, dá para fazer bastante coisa, mas hoje nós vamos tacar aqui assim ó, esse dynamics aqui antes do tudo, né, e aí aqui dá, tem o gate ó, olha o gate já matando, maravilhoso, beleza, eu vou tacar um outro dynamic aqui, porque aí sim nesse a gente vai brincar um pouco, então eu vou dar um picote na imagem né, e já vou voltar com a câmera mirando na guitarra, que é o que mais vai importar nesse vídeo, para a gente poder fazer esses testes aí. Bom galera, primeiramente eu vou diminuir um pouquinho aqui essa mix desse delay, e a mix do reverb principalmente, pronto, tá mais sutil, e agora nós vamos lá, a primeira opção que nós temos aqui, o primeiro dynamic, que nós vamos dar uma olhada, é o compressor, esse compressor que tem dois, dois controles só, dizendo aqui que é o cálice sagrado aqui dos pedais de compressor tá aqui, que ele é baseado naquele compressor ROS, nem tudo que, no que se baseia os efeitos da Ampera aqui, eu vou conhecer, o ROS compressor, por acaso, eu já estou ligado, que pedal é esse, e vamos ver aqui, com a adição desse compressor, o que a gente, o que a gente consegue nesse nosso timbre, que lembrando, é um timbre bem básico, ó. Maneiro, eu gosto desse, esse eu usaria, eu acho que deu um grau nesse nosso presetinho aí, o próximo aqui é Comparoma 4, não sei o que é isso, é o Wonderful Aroma of Compressor, baseado no famoso Kille C4 Four Knob Compressor Pedal, Comparoma 4, entrega Silk Bouncy, não sei o que é isso, Studio Grady Compression Sound, é que diz o que fala dos controles, legal, é esse Kille C4, vamos ver, do jeito que ele vem, como que fica. O outro me pareceu mais forte a princípio. Esse aqui já te dá controle do ataque, output, clipping, vamos lá, aumentar o sustain. O outro me pareceu mais forte a princípio. Legal, esse compressor aqui fez esse timbre ficar mais parecido com um drive do que propriamente com um clean, aqui o output é o volume, saída, clipping Tá fazendo funcionar como um boost né, cara, legal Esse eu gosto também, esse eu usaria, bom, um bom efeito Blue sustainer, three knob compressor sustainer pedal which produces warm natural compression Aqui não diz o nome, eu diria que é o da boss, mas o da boss tem quatro botões, então Cara, eu tô gostando desses efeitos de compressão aqui, em princípio muito bons Cara, bem legal Agora vamos ver esse aqui, squeezer, não sei do que se trata Compressor effect reduces dynamic range Não diz aqui o nome do que seria, mas vamos descobrir então Que que esse squeezer faz, vai Então esse aqui vira o drive mesmo Rapaz, esse aí é maneiro cara Esse aqui é maneiro Olha isso Blend, ó Uma coisa que eu sinto falta nesse editor É o fato de você não poder clicar duas vezes e o bagulho voltar Pro que tava A maioria quando tu clica duas vezes ele volta pro meio Cara, esse aqui eu gosto, ele satura mais do que os outros, mas eu gosto desse Esse aqui tá bem pra mistura de um compressor com booster, mas é bem legal Affinity Boost, ó, Zotic AC Booster, vamos ver Esse já puxa pro drive Esse já puxa pro drive Esse eu não vou nem Porque aqui, ó Galera, isso aqui é um booster, ó Grave agudo, volume ganho Todo mundo conhece como funciona isso Isso aqui funciona mais ou menos na mesma linha do Kalini Puro Sky Então é isso, grave agudo, volume ganho O funcionamento é parecido Isso aqui é um boost Tipo um drive que o pessoal gosta de chamar de primeiro estágio Então não preciso entrar muito no detalhe Gosto desse Ó, até agora nós mostramos aqui Nesse Dynamic Seis efeitos contando com aquele noise gate que eu já botei antes aqui Que eu gosto, tá ligado? Beef Boost BB Preamp Esse daqui também dispensa apresentação Todo mundo conhece BB Preamp Vamos ver aqui do que se trata isso E aí E aí E aí Muito bom esse daqui Mais um, por enquanto 100% de aproveitamento Pristine Boost Pristine Boost Zotic RC Booster Vamos ver Ó Esse aqui dá um boost Mas me parece mais transparentão Maneiro Eu já tenho um boost É o que vai continuar Então Mas eu vou te dar um boost É o que vai ter esse caminho Eu sempre vou te dar um boost E aí Eu sempre vou te dar um boost E aí Você também vai te dar um boost E aí Eu sempre vou te dar um boost Bem legal. Forest Boost. Forte em Grind. Esse aqui é só ganho. Esse aqui é meio nasal, né? Tem um nariz aqui que tem que ser trabalhado, mas ele não te dá essas opções. Pra tu usar essa aí, você tem que estar com um timbre realmente bem específico que precise disso. Esse aqui eu não gosto, mas porque não é a minha onda. Mas ele funciona bem, não dá pra criticar e falar que é efeito ruim. Vamos lá. Treble Ranger. Dallas Rangemaster. Não conheço. É um boost de agudo. Vocês não viram minha cara, mas eu dei um... Eu tô com esse fone dentro da orelha aqui. Caraca, esse agudo sangrou meu ouvido. Esse aqui eu só usaria numa situação onde eu tivesse um timbre bom que tá meio fechadão. Aí eu usaria. Botaria ele pra dar uma arredondada e chamar esse agudo que faltou. É bom, mas não é a minha praia. Gated boost. Tem um gate nesse boost aqui. Parece um pouco aquele gate lá da Black Box. Vamos ver aí esse gated boost. Peraí. É. O gate funciona. Isso aqui pode ser útil, hein, rapaziada. Você corta graves, reduz ruído e tem aqui o ganho aqui do boost. Legal, esse aqui eu gosto. Bem útil mesmo. Micro Boost. MXR Micro Amp. Vamos ver. Deixa eu ligar nosso transguide de novo. Cara, legal. Isso aqui também é bom. Funciona bem. Creamy. Vamos lá. Woman Tone. Criado por Eric Clapton durante o tempo do Creamy. Esse é mais veladão. Fat Boost. Aqui não diz o nome. Baseado no lendário Fat. Bassed Belt Clip Preamp. Esse low cut aqui emagrece o timbre. Aqui tu pode dar volume. Maneiro aqui. Tu vai tacar mais agudo, mais grave. Não tem controle de ganho. Mas dá mais ganho mesmo assim. Maneiro. Isso aqui também é legal. É um Fat Boost. O Fat Boost é uma máquina de volume limpo. No clean. Bacana. Enhancer. Vamos ver aí o que esse negócio faz. Vai jogar um agudo. Hip Booster. Joga um agudo. Joga mais 3 dB. Joga um ganho. Isso aqui pode ser uma boa opção para você tacar para fazer um solo. Tu aciona isso só na hora do solo. Cara. esse aqui também funciona legalzinho, o I-Gate a gente já testou, agora vamos nesse fast gate, desligar aqui, estou descalço com o pé no chão, larguei a guitarra, captador da ponte, pouco ruído, no intermediário chama mais, porque tem um single no meio aqui, Modo 1, Modo 2, no Modo 2, não funciona né, É, isso aqui não funciona, esse aqui está o primeiro efeito ruim que a gente acha na Ampere 2 estompe, esse aqui não funciona, mas tem o outro aqui que é tiro e queda, você liga ele, aumentou só um pouquinho, ele já mata esse ruídinho, já fica suave, e por último o Custom Gate, que tem aí essa coisa, você diz aí de onde vem o sinal, aumenta um pouco o Threshold, ele já resolveu, mas esse te dá mais opção do que esse daqui, nesse daqui você tem o Threshold, tem também o Attack e o Release, você pode botar esse Release mais rápido, mais lento, sei lá, enfim, você pode brincar aqui com os controles, esses dois aqui, já garantem legal os Noise Gates aí, então a gente tem aqui, dessa lista toda do Dynamics, eu só não gostei de um, que eu confesso que eu não me lembro qual foi agora, esse aqui eu não gostei porque não funciona, e eu acho que, não sei se foi esse aqui, ou foi esse, acho que foi esse aqui, tem mais um aqui que eu não achei legal, que vocês viram aí no vídeo, eu dei a minha opinião e falei, eu pinei que não gosto, mas de resto gente, aqui tem sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 17 efeitos no Dynamics, eu gostei de 15, então, por enquanto, o saldo é bem positivo aí e ponto para Ampero esse baita desse equipamento. Bem galera, a gente conferiu aí todos os Dynamics da Ampero, testando aí um por um, eu dei uma olhada neles rápida, lógico, você vai ter mais resultados se você testar com mais tempo, com mais tranquilidade, botando vários tipos de timbre, tipo clean, drive, distorção, alguns deles, até alguns que eu gostei um pouco menos, ou que eu não gostei, podem funcionar melhor com distorção mais extrema, ou com overdrive, eu não cheguei a fazer esse teste, mas nesse nosso preset básico, que tem um amp e uma caixa, um delay e um reverb funcional, que eu usaria para tocar diversos tipos de música, 15 desses eu gostei muito, 2 sim, eu gostei menos ou não gostei, saldo bem positivo, essa pedaleira aqui é muito interessante, muito legal. Se você chegou até aqui e não tá inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o like e o dislike para avaliar o vídeo, não se esqueça do comentário, teu comentário ajuda muito, é muito importante mesmo quando você comenta, porque é o melhor engajamento que você pode ter com o criador de conteúdo que você gosta, então comente. Não deixe de olhar os links da descrição, muita coisa interessante aí, por exemplo, link para todos os meus packs de presets e capturas para Tanque G e Black Box, presets para Valiatron GP200, presets para GT100, tem também aí o link do meu grupo de links, que é um grupo de troca de ideia, que é o Pauso para poder lançar aí quando tem links e promoções no AliExpress, os links de lá, entre outras plataformas. Quando não tem link a gente fica lá trocando ideia, tem algumas regras no grupo, quando você entrar você dê uma olhada nessas regras e estando de acordo, será muito bem-vindo. Não deixe de olhar esse link desse grupo aí, você será muito bem-vindo lá. E por falar em link do AliExpress, tem muito link aí interessante, está vindo a Black Friday 2024 com tudo, já dê uma conferida aí, para já colocar algumas coisas no carrinho que te interessam. Por exemplo, tem link aí para pedaleiras que já estão no Brasil, para pedais e acessórios, muita coisa interessante que eu estou monitorando, que ou eu já comprei ou eu quero comprar. E é isso aí. Deus abençoe a todos vocês, eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, Fique todo mundo na paz e fui!